Oi gente, eu aqui de novo com a mesma roupa porque eu gravei uma série de vídeos usando palito de picolé então estou fazendo tudo em um dia só para ficar bem rapidinho e eu não dar mancada com vocês e se você chegou aqui agora e não é inscrito no canal, clica em curtir porque aqui eu sempre estou colocando conteúdos bem bacanas para ajudar você a decorar a sua casa. Tem também muito lero lero, muita conversa mas volta e meia eu estou aqui com o passo a passo sempre com coisas básicas e fáceis e rápidas de fazer e essa semana a gente está com a série palito de picolé onde eu estou ensinando a fazer pequenos objetos veja no vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima, eu e meu palitinho isso aqui não é palito de picolé não, isso aqui é palito de unha vou deixar em algum lugar aqui em cima o card quando eu ensinei a fazer um cachepô ou um porta-treco de palito de picolé e hoje eu vou ensinar a fazer nichos, esses nichozinhos, gente com palito de picolé ele fica super lindo, fica muito lindo e dá para você fazer três e colocar em algum lugar e para você colocar, olha como fica charmoso para você colocar na sua cozinha, na sua sala, em um corredor, no seu banheiro no quarto da criança, sabe? Onde você quiser ele fica muito bacana, é muito fácil e muito rápido de fazer bora lá, bora lá, bora lá que eu vou ensinar, agora você vai posicionar três palitos com a distância entre eles, que seja a distância de um palito eu sugiro que vocês usem uma base com listras ou você pode riscar num papel, você pode colocar uma régua em cima, uma régua embaixo só para você, quando começar a colar, você deixar os palitos bem certinhos então primeiro eu montei, baseado na lista da minha base e depois coloquei pontinhos de cola em cada ponta do palito para ir prendendo essa primeira armação é que dá um pouquinho mais de trabalho que você tem que deixar a base de cima, o palito de baixo e o palito de cima bem alinhadinho para o seu nicho não ficar torto, tá? então vou falar novamente, ou usa uma base listrada ou coloca uma régua, ou risca esse desenho num papel e você vai cobrindo porque se ele ficar torto, ele não vai ficar bonito pronto, aí eu coloquei os três primeiros embaixo, lateral e lateral e agora estou colando em cima, lateral, lateral e em cima pronto, fiz a primeira parte depois, para facilitar, porque essa cola, quando ela demora um pouquinho, ela fica melhor de colar eu fui colocando um pouco de silicone em cada palito e fui deixando separado, porque depois ia ficar mais fácil para ir colando e a sequência é, você vai colar o palito sempre onde está faltando um na parte de cima se você olhar na imagem, tem três embaixo e três em cima parece confuso, mas quando você começar a fazer, você vai ver que é bem facilzinho aí ó, aí eu coloco o palito, sempre unindo ponta com ponta e vou colocando todos para ir preenchendo e com ele, com a cola já na ponta, é rapidinho e aí você vai colocar a quantidade de palito que você quer que fique a largura do seu nicho tá, sempre ajustando de acordo com a base, para ele ficar bem retinho aí eu fui colocando se você olhar, é sempre alternado um pula um, depois o outro pula o outro, pula o outro, pula o outro vocês estão entendendo, né? às vezes é uma coisa tão simples que fica parecendo meio confuso para explicar mas, quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que é bem facilzinho e fazer esse sistema de usar a cola de silicone assim no palito para depois pregar é bem rapidinho, porque a cola já vai ficando um pouquinho seca e ela já vai aderindo mais olha o que eu falei de alternado, ó em cima, aí pula de um lado depois pula para o outro, pronto aí agora, ó, do lado depois embaixo, depois do outro lado, pronto e assim você vai fazendo até ficar uma altura bem legal depois que você achar que tá bom a largura eu me baseei por um vasinho que eu queria colocar aí tirei um pouquinho de excesso de cola que ficou nas laterais e esperei secar bem sequinho para poder usar você pode fazer vários e posicionar direitinho na sua parede viram como é rapidinho de fazer e fácil? você só precisa prestar atenção à posição dos palitos, que é como eu falei no passo a passo aí depois você pendura ele numa parede e ele fica maravilhoso eu tô amando e espero muito que vocês tenham gostado se você não curtiu, clica agora em curtir se você não curtiu lá no início, clica agora em curtir divulga nas suas redes sociais e vamos pro próximo vídeo adeus